E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado 6h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília com vários reprises, já tem reprise no domingo, na segunda, a TV Santa Cecília agora tá 24 horas por dia. Gostou da beca? Tô bonitinho, né? Quer saber onde eu tô? Mas só depois da abertura, rola a abertura aí! Tchau, tchau! Bom, é com muita honra que o programa Na Moral continua aqui, nós estamos na posse do Andriei, nós tivemos a honra de ser convidado, eu tô muito feliz de fazer parte agora da família Rotariana, tenho alguns amigos empresários que fazem parte e agora tô junto de vocês, agora vai ter que me engolir. Pô cara, a honra é toda nossa de ter você aqui agora, uma ilustre presença no clube, sempre uma ótima adição, a gente fica muito feliz de você, entre tantos Rotaries aqui em Santos, ter escolhido logo o nosso, ficamos muito felizes com isso, Eduardo. Eu tava batendo papo com os amigos, a bandeira principal acho que do Rotary, sem dúvida, é a Polio, mas na tua gestão, qual que seria a bandeira principal? A minha bandeira principal é manter os projetos que a gente tem ainda, que a gente tem como nosso carro-chefe, o Esculpir, Mensageiros da Luz e o Projeto Rumo. Mas a gente também tá com um projeto muito legal, que a gente tá fazendo em parceria com a Unisanta, que vai tá sendo feita a construção de um local pra fisioterapia, pra pessoas que têm hemofilia, que o Santa Cecília vai construir o prédio e o nosso Rotary com auxílio internacional vai acabar equipando eles com equipamentos de ponta pra ajudar. E que só pra fazer valer, não é só hemofílico, vai ser todo mundo que tenha algum grau de deficiência, porque vai ter esteira, bola, lugar pra ajudar todo mundo. Qual é o sentimento de fazer parte agora dessa presidência? É meio ambíguo, na verdade. Eu não esperava, oficialmente eu não sou do Rotary, agora eu sou cônjuge de Rotariana, mas meus pais são Rotarianos em São Paulo e eu tô aprendendo que até que tá sendo bem divertido. É que é bom. O que eu tô percebendo assim, eu acho que é uma renovação do Rotary, né? Porque super novo, não vamos falar a idade, eu vou ser um pouquinho mais velho que você. Quem dera essa renovação se desse na política também, né? Gente, seria essencial. Tá sendo necessário. Não, porque é totalmente necessário, porque eu tenho o prazer de ser a terceira geração em Rotary. Porque eu tive meu avô que entrou há quase 40 anos atrás, teve minha mãe, tem agora eu. E o Rotary sempre foi uma bússola moral muito grande pra mim, porque sempre foi um local que sempre me deu muito princípio, muita lição de ética, sempre me ensinou a viver melhor, que eu acho que é o que o Brasil tá precisando muito hoje em dia. Eu acho que a gente tá vivendo não uma crise política, uma crise financeira. A gente vive uma crise ética e moral, que as pessoas não têm mais senso do certo e errado, cara. Isso é osso, isso é difícil. Sabe que nós temos um candidato à vereadora aqui, não? Olha, se ele se candidatasse eu votaria nele. Então é uma boa, né? É uma boa, precisa renovar. Quem sabe no futuro, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas seria uma coisa ótima se eu pudesse ajudar a nossa grande cidade. Porque eu gosto de brincar, pessoal do Brasil afora não fique ofendido, mas pra mim quem foi descoberto foi Santos e o Brasil cresceu em volta. Olha, uma ótima gestão pra você. Obrigado. Conte comigo, conte com o Sander, conte com o César e a família Rotarian. Ah, eu conto com todo mundo, porque Andorinha sozinha não faz verão. E eu não sou uma pessoa, eu só sou uma pessoa que tá aqui pra representar. Mas a gente só vai conseguir ir mais longe quando a gente tá unida. E eu acho que, pô, muito legal você, o Sander, o César e todo mundo que já é aqui do clube, que a gente junto, a gente consegue fazer mais. E a gente vai ajudar a melhorar o Brasil. Deixou o apresentador sem palavras. Vamos ver a festa. O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro. No navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 32257760. Mais informações da Santos Harley Davidson. 3202-3000. Primeiro, Chapters Cruise. Liberdade e rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. E aí, 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 se for pilotar, não beba. já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 12.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade pra você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autenticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com o seu Renegade zero quilômetro. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017 Ena Colorado. Motor 1.8 Evoflex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de 77.990. Com taxa 0,99. Venha fazer um teste drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó 160 Santos. Telefone 3202-6700. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, a gente nunca fez isso Mas nessa crise Eu acho que quanto mais você Diversificar É, e dar oportunidade Para o comprador Eu acho legal E outra coisa Também é um prédio Com maior área de lazer Que a gente já fez até hoje Então tem salão de festas Área gourmet Com churrasqueiro Uma piscina bem legal Uma sala de ginástica De 120 metros quadrados Que é uma sala Uma academia mesmo De ginástica E vários ambientes Para criança Para jogos Então é um prédio Do mesmo padrão nosso Que a gente está acostumado a fazer Bem localizado A duas A três quadras da praia Duas quadras e pouco Do shopping Praia Mar Eu perguntei A altura Vocês vão entender agora O porquê da resposta Porque existe Parece agora Uma determinação do comar Né E dependendo da região Onde a construção será feita Tem um limite de altura Porque eu acho que Da aproximação da base aérea Falei besteira ou não? Não, não Exatamente Inclusive o Rogério Está chamando A prefeitura Está chamando os construtores Para ouvir a opinião Do que está acontecendo Para tentar melhorar Um pouquinho mais Por quê? A prefeitura restringiu muito A construção Por exemplo Ruas pequenas Nós só podemos fazer Quatro vezes a área do terreno O que significa O terreno tem mil metros quadrados Nós podemos construir Apenas quatro mil Né Independente da altura O que aconteceu agora É que além dessa limitação Nós temos limitação Da altura do comar Devido a base de aproximação Do aeroporto de Guarujá Então tem lugar Que você pode fazer Tipo 42 metros Que dá 12 andares 13 andares Então complicou muito E apertou muito Agora para os construtores E eu sempre falo Quem vai pagar a conta No final É a população É o consumidor É o comprador do imóvel Que vai comprar Porque se eu não conseguir Construir em Santos Eu vou construir em outro lugar Ou não vou construir Com a tendência Pode haver uma escassez Nesse tipo de imóveis O que pode provocar O que pode provocar Um aumento de preço E é natural Então isso é mais ou menos Natural Então é Essa flexibilização Tem que vir à prefeitura Porque o comar Não tem jeito Então é complicado No fim Que acaba Acaba sendo ruim Para o empresário E acaba sendo ruim Para o consumidor Para o comprador Que reclama Que cada vez está saindo Mais de Santos Por causa dos valores Dos imóveis Entendeu por quê? O solo complicado Fundação aqui Absurdamente cara Custa 5 a 10% Do valor Do prédio Terrenos caríssimos Que não tem mais Você tem que comprar Um prédio Algumas casas Para demolir E virar Terreno Então isso tudo Vai encarecendo E com esse problema Encarece mais ainda Essa é uma preocupação Nossa Bom Para encerrar Eu queria Babar o ovo Do Barroso Porque eu sou fã Desse cara Você vai ver Os empreendimentos dele Se você tem um carro Grande Você consegue Entrar na garagem Porque a garagem Tem um portão largo As rampas São acessíveis Os prédios São feitos De alta qualidade Parabéns pela Angé Plus Obrigado aí por tudo E fico feliz De poder estar aqui Na tua posse Seja muito bem-vindo A nossa organização Para mim é uma honra Ter você do meu lado Aqui como companheiro Do Rotary Club Conte comigo É isso Vamos ver a festa O que é que existe É isso É isso Estou com você, você que manda. Pode ir? Três, dois, um. Com a tendência, pode haver uma escassez nesse tipo de imóveis. Como é que escreve Andriê e Stort? A, N, D, R, I, E, Y. S, T, O, R, T, E. Nome completo. Carla Lourenço. É bem mais fácil, né? R, O, T, A, R, I, Y. S, A, N, T, O, S. Para você ou para a câmera? Ambos. Bate papo. Esquece a câmera. Tá bom. O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De vinte e cinco a vinte e oito de novembro. No navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue três, dois, dois, cinco, sete, sete, meia, zero. Mais informações da Santos Harley Davidson. Três, dois, zero, dois, três mil. Primeiro, Chapters Cruise. Liberdade e rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 12.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue. 3223-5375. Ou no WhatsApp. 996234494. Se preferir, entre no site. Autênticavistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. Ena, Colorado. Motor 1.8 Evoflex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa R$ 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos. A Madeira Mar é uma empresa que está na baixada. há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. 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 O Piso Náutico Sintético mais real do mercado, com textura de madeira e várias tonalidades para melhor compor as combinações da sua embarcação. Informações 13 974133009. DECBOOT, seu barco bem vestido. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brunfilmes Paulo da Acromática, mais uma vez no My House. E hoje a gente vai especificar o projeto de parede com adesivagem, que é o nosso projeto lá no Corporate do nosso cliente, que depois em imagens futuras vocês vão ver o antes e o depois. Paulo da Acromática fornece tudo de adesivagem. Paulo, vamos falar um pouquinho da nossa parceria e o que a Acromática tem para o construtor de produto final e para os arquitetos e decoradores. Qual o tipo de material que você está trabalhando e o que você pode fornecer além do adesivo? O que a gente tem mais aqui na Acromática? Hoje, como você colocou do adesivo, né? Essa parte de decoração interior, que é a parte de adesivar paredes, isso continua em alta. A gente tem feito bastante, tanto para o empreendimento quanto a própria residência da pessoa. Então a gente continua fazendo isso. As imagens estão cada vez mais fáceis de serem localizadas. A gente tem um formato hoje muito simples. Isso era o complicado antigamente. Hoje é muito simples para a gente localizar uma imagem de alta resolução, sem custo praticamente. Os custos hoje diminuíram do que era alguns anos atrás. Então facilitou muito isso. Essa parte de adesivar as paredes continua em alta. O que a gente tem também para os empreendimentos é a sinalização interna com as placas. Bacana! Isso é bem legal. A gente tem vários materiais de acordo com a necessidade ou exigência do bombeiro. Então a gente faz a parte tanto de segurança quanto a parte decorativa da ambientação. Então, por exemplo, essas sinalizações de chão a gente pode fazer. Ou, no caso de prédio comercial, as placas das portas. Pode ter um padrão ou não. Esses empreendimentos novos normalmente têm um padrão. A gente pode ajudar a desenvolver esse padrão. Ou a gente colocando só o logotipo da pessoa dentro do que a construtora definir. Então é uma empresa muito aberta. A Cromática hoje trabalha desde o cliente final, que ele quer um adesivo na parede dele, um azulejo na parede dele, até um empreendimento, um prédio inteiro. A gente tem condição de fazer a sinalização, a comunicação visual no prédio inteiro, interna e externa. Externa, nós temos a sinalização da fachada com a parte das letras, que a gente está fazendo bastante. A gente tem como adesivar por uma publicidade na fachada do prédio. A gente tem como colocar nas varandas os jateados. Isso a gente tem feito bastante para poder deixar a área técnica um pouco mais reservada, porque sempre fica aparecendo os motores. Então é uma solução econômica muito rápida, muito bacana. Pode ser feito com imagem. Então, ou seja, estamos bastante abertos. Basta a pessoa ter a ideia que a gente executa. Há muito trabalho aí pela frente, né? O Brasil, eu acho que está respirando um pouco mais aliviado. Está vindo novos projetos. A Cromática, junto com o Brasil, está caminhando e desenvolvendo novas técnicas também, né? Isso aí, a gente está com bastante coisa nova. Nós ajustamos a empresa à realidade de hoje. Cada vez a gente tem que ficar mais ágil, com um custo melhor para o cliente. E isso é que a gente tem. Adorei isso. Você captou? Custo melhor. É Paulo da Cromática para você. Obrigada, Paulo. Mais uma vez. 4, 3, está gravando, né? Você vai fazer chamadinha para o Facebook. Como que é essa chamadinha? O que você está fazendo no Facebook na hora de trabalho, Paulo? Liza, não faz essas perguntas para mim. Qual tipo de material você está trabalhando? No Facebooku. Não faz isso. Isso daí. É Paulo da Cromática. Obrigado.